Aquele negócio de 5 minutos, que faz em 5 minutos Ele é mal, ele já tá gravando ali rapaz Pode ter, vai ser Em que ano que o Grêmio foi fundado? De 9 Olha o Grêmio, olha o Grêmio Tem 2 Da 3ª e da 5ª É isso aí Sabe o ano? 3ª divisão da 2ª divisão Qual ano, você sabe? 2017 e 2018 2017 e 2011 Ah, tá certeza Todos? Não, quando? Quantos? Qual ano? Tem que saber o ano Ou todos? Todos, no histórico No histórico? É 20? São 7 Não Tá claro Na trave Foram 8 Oito A gente dividiu de 8 Olha Vamos Para aí, para aí Para mim é Neto, né? Para você é quem? Neto Araújo 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 O que é Araújo? O que é Araújo? O que é Araújo? O que é Araújo? Eu Eu É tu É tu O rapaz O que mais reclama? No geral O geral O que mais reclama? Rapaz O que eu escuto de reclamar é brincadeira Jordan? Ele falou Jordan Eu reclamo também, cara As vezes eu não reclamo Desfisco 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 Desfixo Desfisco Está gastando, hein ó Tem que soltar a pérola dele Para lá Paraíba Paraíba E tem o Yamir Não, bora falar dançarino. É o Vitor dançarino. É só isso, valeu! Dede sabe o que cortar, né Dede? Juvenizada tem que aprender muito ainda, né? Mas foi bom, cara, foi bem divertido. Preparado para o próximo também vai ter vocês, viu. Se preparar. Um Dede sabe, né? É da caça e o outro é do... O Caçador é bom, um parceiro, um esperto. Olha aí. O Anderson também. Não esqueça de deixar o like.